Em 29, processo 48.500-6423-2012-71, declaração de utilidade pública para fingir instituição de servidão administrativa em favor da empresa Ampla Energia e Serviços S.A. das áreas externas atingidas pela linha de distribuição Porto Real Peugeot na tensão nominal de 138KV, localizada no estado do Rio de Janeiro. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Srs. Diretores, trata-se de um pleito de dupe para a instalação de servidão em favor da Ampla para que seja passada a linha de distribuição Porto Real Peugeot, uma linha que vai ter uma tensão de 138KV e está localizada no estado do Rio de Janeiro. Esse processo contou com a análise da área técnica da SCT por meio da nota técnica número 14 de 2012. O empreendimento, perdão, a nota técnica número 76 de 2013. O empreendimento também já tem detentor de licença ambiental, a LI, que foi emitida pela Prefeitura do município de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, a LI de número 14 de 2012. Verifica-se, ainda que dos documentos apresentados para a interessada, toda a documentação está em acordo com o que é exigido pela norma, a Resolução 279-2007, assim considerando a recomendação favorável da SCT. Entendo que a declaração de cidade pública deve ser expedida na forma da minuta de resolução autorizativa que foi chancelada pela Procuradoria-Geral. Esse é o resumo dos fatos, suprimir a manifestação da Procuradoria, mas eu acho que não tem prejuízo em fazê-la agora. Eu só digo que isso vale dos itens 29 e 30, porque é uma matéria que é da competência da ANEL, delegada por meio do Decreto 4970 de 2004. Então, a Procuradoria examinou ambas as resoluções sob o aspecto de legalidade e estão em condições de ser deliberadas. Então, a partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48500-6423-2012-71, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de que sejam declaradas de entidade pública, para fim de ser vidão administrativa em favor da ampla, as áreas de terra situadas numa faixa de 25 metros de largura, sendo 10 metros para a face oposta aos condutores e 15 metros para a face com os cabos condutores, a partir do eixo da estrutura necessária a desimplantação da linha de distribuição Porto Real-Piejô. É o voto. Quem em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor, então, decidiu declarar de entidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ampla, energia e serviço, se as áreas de terra necessárias à implantação da linha de distribuição Porto Real-Piejô em circuitos simples, ação nominal de 138 KV, com 3,4 quilômetros de extensão, que interligará a subestação Porto Real de propriedade da ampla e a subestação Pejô de propriedade da Pejô-Cistro em Brasil, localizando o município de Porto Real no estado do Rio de Janeiro. Obrigado.